Olá pessoal, tudo jóia? Hoje então estamos mostrando mais uma receita da região norte do país Uma receita clássica chamada Takaká O Takaká é Belém, Manaus Você vai encontrar ele assim como a gente encontra a barraquinha de cachorro quente à noite em Curitiba Em qualquer lugar que você vá, vai ter o Takaká Vamos começar pelo típico tucupi O tucupi é um caldo que é extraído da fermentação da mandioca Essa mandioca é espremida em uma coisa que se chama tipiti Puxam o tipiti e sai o sumo da mandioca Esse sumo da mandioca é o que vai originar o nosso Takaká Então a união desse preparo clássico da região norte do Brasil É composto pelo tucupi, pela goma da tapioca, pelo jambu e o nosso camarão seco, beleza? E o que a gente vai fazer agora então é montar esse prato Ele é servido normalmente em cubuquinhas de coco Ela é feita queimada, ok? E você vai comer ela como se fosse um caldo Pra isso, em Belém, em Manaus Você faz o que? Você come ela unindo a nossa goma da mandioca A goma Aí eu vou colocar o tucupi Botar as folhas de jambu Ok? E eu vou colocar camarõezinhos pra serem servidos Perfeito? Essa é a nossa receita então de Takaká Tchau! 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 Tchau!